Olá turma, tudo bem? Hoje teremos mais uma vídeo aula de língua portuguesa. Então rapidinho peguem o LIPE e abram na página 24. Falaremos sobre encontro vocálico de tongo. Vamos lá? Palavras de cá para lá. Encontro vocálico de tongo. 1. Releia este trecho do poema. 1. Resto de um gesto louco, que é o pouco que há de bondade no alto mar. Salto. Então vamos lá. Na letra A está assim. Copia as palavras destacadas no texto. Pessoal, quais são as duas palavras destacadas no texto? Pausa o vídeo e respondam. Isso aí, pessoal. Quem colocou louco e pouco, acertou. Parabéns. B. Que vogais aparecem juntas nessas palavras? Então quais são as vogais que nessas palavras aparecem juntas? Isso. Quem falou as vogais O e U, parabéns. Acertou. Letra C. Separe as palavras em sílabas. Então aí nós temos duas palavras. Louco e pouco. Pause o vídeo, respondam e já já voltamos. Pronto? Separaram? Então vamos lá. Louco separa da seguinte forma. Louco. E o pouco. Pouco. Certo? Aí aqui nós temos uma pequena explicação. Quando a palavra apresenta dois ou mais sons vocálicos em seguida, dizemos que ocorre um encontro vocálico. Então aqui a gente está falando o quê? Que o encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais em uma mesma palavra. Certo? Então quando nós temos um encontro de duas vogais em uma mesma palavra, falamos que ocorre o encontro vocálico. Certo? Agora nós vamos para a página 25. Exercício D. É correto dizer que ao separar as palavras em sílabas, nas duas palavras as letras O e U ficarem em uma mesma sílaba ou nas duas palavras ou nas duas palavras as letras O e U ficarem em sílabas diferentes. Quem colocou a alternativa? A primeira alternativa acertou. As duas palavras, tanto as letras O quanto as letras U, né? Ficaram em uma mesma sílaba. Certo? Aqui embaixo nós temos uma pequena explicação falando sobre o ditongo. Então, ó, quando as letras que representam os sons vocálicos ficarem em uma mesma sílaba, ocorre o ditongo. Então o encontro vocálico é o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba. E aí esses sons vocálicos, o que acontece? Eles acabam virando um ditongo. Certo? Porque o ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Certo? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Exercício 2. Leia um trecho de uma história da Rosinha, que faz parte da turma do Chico Bento. Como eu fiquei gostando do Chico, não parei mais de pensar naquele menino. Ai, ai. Rosinha, o que é isso na sua prova? Só tem corações. Quero uma explicação. Tá apaixonada? Então aqui nós temos o trecho de uma historinha da Rosinha, que faz parte da turma do Chico Bento. Certo? Agora, pessoal, na página 26, tem o exercício 3. Então, ó. Observe a fala da amiga de Rosinha. Tá apaixonada. Letra A. Segunda ortografia. Como a letra em destaque deve ser escrita? Então, vocês vão pausar o vídeo e vão responder. A palavra certa não seria apaixonada, e sim apaixonada. Certo? B. Por que na história em quadrinhos ela foi grafada sem a letra I? Por que vocês acham que ela foi escrita sem a letra I? Respondam e já já voltamos. Por que faz parte, né? Do vocabulário da personagem, né? Então, eles acabaram tirando a letra I para fazer parte do vocabulário da personagem. Certo? C. Separe a palavra em sílabas. Apaixonada. Então, respondam e já já voltamos. Pronto? Como ficou separada? A. Pai. Xô. Na. Da. Certo? Letra D. Há encontro vocálico nessa palavra? O que vocês acham? Há um encontro vocálico nessa palavra? Respondo. Já já voltamos. Sim, né pessoal? Há um encontro vocálico porque o pai, a vogal A e a semivogal I ficaram numa mesma sílaba, certo? E as letras que formam o encontro vocálico estão em uma mesma sílaba? Sim ou não? Respondo. Sim, né pessoal? As letras que informam esse encontro vocálico acabaram ficando sim na mesma sílaba. É o caso do A e o I, certo? Aqui nós temos uma outra explicação, ó. O encontro vocálico da palavra apaixonada é formado pela vogal A e pela vogal I, que recebe esse nome porque é pronunciada com menos intensidade do que a vogal A, que é um T7. Pessoal, só um erro, desculpa. É formado pela vogal A e pela semivogal I, tá? Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprir as semivogais na pronúncia. Você se lembra de outros exemplos? Então vamos lá. 4. Assinale no quadro as palavras com encontro vocálico. Então, vocês vão circular para mim as palavras com encontro vocálico, tá bom? Então façam, já já eu volto para corrigirmos. Já circularam? Então vamos lá. Mistério. É uma palavra que tem encontro vocálico? Sim. Baixa. Sim, também. Colega. Colega não, né pessoal? Não tem o encontro de duas vogais, né? Sílaba. Sílaba também não. Torneira. Sim. Última. Não. Noite. Sim. Violão. Sim, também. E livro. Livro não. Livro não, certo? Ouça atentamente a leitura dessas palavras feitas pelo professor. Em qual delas você percebeu a omissão da semivogal? Então vamos lá. Mistério, baixa, torneira, noite e violão, certo? Qual dessas palavras vocês perceberam que há uma omissão da semivogal? Então, pelo que a professora leu aqui, quais são as palavras que vocês perceberam a omissão da semivogal? Então, respondam e eu já volto. Pessoal, as duas palavras são baixa e torneira, certo? Até aqui tudo bem? Então vamos para o exercício 5, né? Último exercício. Escreva o nome do que está representado nos desenhos. Então vocês podem escrever e eu já volto para terminarmos o nosso último exercício, tá bom? Já escreveram? Então as palavras são tesouro, caixa e fogueira. Se vocês observarem, as três palavras têm o encontro vocálico, certo? Pessoal, nos encontraremos na nossa próxima aula, tá bom? Fiquem em casa, lavem bem as mãos e ó, um beijo com saudade de vocês, tá bom? Tchau, tchau pessoal!